Item 17, processo 48.500, 59.07.2012.1 Pedido de reconsideração interposto pela empresa elétrica Dragantina S.A. em face da resolução homologatória 1525 de 2013 que homologou o resultado do reajuste tarifário na hora de 2013 da recorrente. Diretor relator, doutor José de Rosa. Contra o resultado do seu reajuste tarifário na hora de 2013 consubstanciado na resolução homologatória 1525 a EBB-EEB interpôs pedido de reconsideração no qual requereu a cobertura tarifária da hora de 2 milhões de reais para os custos relativos ao CCD nº 383-2005 celebrado com a CEMIG no período de abril de 2009 e abril de 2013. Alega a recorrente que a consideração do valor assim mencionado é necessária para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 59 de 1999. Na 21ª sessão de sorteio público ordinário realizado em 27 do 5º e 3º esse processo foi distribuído ao diretor Edivaldo que por meio da assessoria solicitou à SRE a apreciação do pedido de reconsideração formulada pela Bragantina. Em 15 de janeiro de 2014 esse processo foi redistribuído devido ao fim do mandato do doutor Edivaldo. Mediante a nota técnico 55 de fevereiro de 2014 a SRE apresentou suas considerações acerca do tema trazido pela recorrente sendo recomendado ao acolhimento parcial do pedido de consideração em virtude da identificação de erro material ocorrido no processamento da revisão tarifária da distribuidora. No que tange a não consideração do contrato de conexão firmado com a CEMIG. contrato em que foi devidamente apresentado pela empresa na definição do nível de cobertura tarifária em 2012. É o relatório. Procuradoria. Aqui também não houve a emissão de um parecer da Procuradoria mas a SRE na nota técnica 55 reformando o entendimento anterior que entendi que não era possível acolher o pedido da concessionária ela está se manifestando por essa possibilidade tendo em vista que os dados já deveriam ter sido utilizados na revisão de 2012. Então sendo assim a Procuradoria acompanha o novo entendimento da SRE consubstanciado na nota técnica 55 de 2014. Inicialmente é como observar que o pedido foi tempestivo. O ponto trazido pela Bragantina em seu pedido de reconsideração refere-se a consideração dos custos relativos ao CCD firmado com a CEMIG-D no período de abril de 9 a abril de 13 que segundo a recorrente a CEMIG e proprietários ativos deixou de emitir faturas correspondente a esse contrato de conexão no período de abril de 2009 a junho de 2011 sendo que esses valores acumulados foram cobrados em agosto de 2011 ocasião em que a Bragantina fez opção de pôr parcelar tais débitos. Assim a Bragantina pagou sua efetora os pagamentos devidos a partir de setembro de 2011 motivo pelo qual solicitou no âmbito do processo de revisão tarifária período de 2012 a inclusão do componente financeiro para conferir a cobertura tarifária para o período de 2009 a 2012. Diante da desconsideração do pleito acima mencionado na revisão tarifária de 2012 a Bragantina apresentou novamente esse período no processo de reajuste tarifário anual de 2013. No processamento desse reajuste o valor relativo ao CCD firmado com a CMGD foi lançado para os 12 meses subsequentes à definição do resultado desse reajuste sendo que os débitos passados não foram reconhecidos mediante a adoção de componente financeiro conforme requerido pela empresa. No ponto é oportuno transcrever o trecho da nota técnica 150 de 2013 da SRE que consolidou a análise do processo de reajuste tarifário anual de 2013 da recorrente. A Bragantina pleiteou um componente financeiro na ordem de um pouco mais de 1 milhão e 900 a título de recuperação de pagamentos realizados desde abril de 2009 a abril de 2013 sem cobertura da tarifária referente ao contrato de conexão ao sistema de distribuição firmado com a CMG. Cabe esclarecer que o pleito em questão por ser intempestido não está sendo contemplado no atual reajuste tarifário inclusive porque os resultados dos respectivos processos tarifários passados foram devidamente homologados pela ANEL e tal pleite não foi apresentado nas ocasiões devidas e tampouco constou do recurso administrativo porventura interposto pela concessionária dentro do prazo legal e regulamentar. Além disso, a Bragantina já passou para o processo de revisão tarifária em maio de 2012 ocasião em que se estabeleceu o equilíbrio econômico financeiro da concessão. Em relação aos encargos de conexão é importante destacar que, segundo as disposições estabelecidas no submódulo 3.3 do ProRet os riscos inerentes à contratação de serviços e variações de mercado são próprios das atividades da distribuidora vedada, portanto, a consideração de ajustes compensatórios posteriores em decorrência do surgimento de novos custos dessa natureza no período de referência. Os custos com conexão ao sistema de distribuição embora seja devido o seu pagamento à respectiva distribuidora acessada desde a disponibilização do ativo somente são considerados no processo tarifário da distribuidora acessante a partir da efetiva utilização do serviço sem efeitos retroativos. Também, segundo o ProRet a distribuidora possui a obrigação de apresentar a ANEL todas as informações necessárias para a aprovação dos custos de transporte de energia elétrica o que inclui os encargos de conexão e distribuição. Pelo fato de que os novos custos dessa natureza não estejam ajustes compensatórios verifique-se não existir amparo regulatório para a retroação razão pela qual a distribuidora precisa submeter os contratos de conexão e as faturas correspondentes de modo a permitir a ANEL atribuir a cobertura tarifária para o ano tarifário subsequente. No caso aqui discutido a Bragantina em virtude da ausência de faturamento do contrato de conexão firmado com a CEMIG deixou de informar a ANEL a respeito dos custos decorrendo dessa contratação nos processos tarifários ocorridos em 2010 e 2011. O fato de a CEMIG não ter emitido as faturas não anula o direito da empresa de receber pelo serviço prestado e portanto a Bragantina deveria ter submetido tal contrato para cobertura tarifária nesse custo. Ao apresentar esse contrato somente em 2011 no âmbito do processo da revisão tarifária e por ser esse o custo um item da parcela A caberia a ANEL nos termos do PRORETE reconhecer os valores desse contrato nos próximos 12 meses e conferir a correspondente cobertura tarifária. Todavia era indevido ao pleito de reconhecimento dos valores de períodos anteriores. Conforme nota técnico 55 de 14 a SRE observou que embora a Bragantina tenha submetido os valores desse contrato de conexão no âmbito do processo de revisão tarifária a área técnica no cálculo econômico das tarifas não deu cobertura tarifária desse custo para o período posterior a maio de 12. Logo concordo com a SRE que é um erro material relativo ao processo ao procedimento de cálculo da revisão tarifária em período de 2012 erro esse que deveria ser corrigido no processo de reajuste tarifária de 13 da Bragantina o que não ocorreu. Dessa forma mostra-se devido no âmbito desse pedido de consideração promover tal correção. Nesse aspecto essa correção representa na prática o provimento parcial do pedido em consideração interposto pela Bragantina pois a recorrente solicita a inclusão de componente tarifário para o período de abril de 9 e abril de 13 e o período posterior ao processamento da revisão tarifária de período de 12 está compreendido em maio de 12 e abril de 13. Da ótica regulatória o custo decorrendo do contrato de conexão de distribuição firmado com a CEMIG surgiu antes da revisão tarifária do período de 12. Assim por se tratar de risco inerente às atividades do distribuidor todo o novo custo com a conexão surgido antes de um determinado processo tarifário não é passível de repasse às tarifas haja visto o regime jurídico de serviço pelo preço e não pelo custo e a inexistência da neutralidade para os custos relativos a compra e transmissão de energia elétrica. Dessa forma a cobertura tarifária correspondente dá acesso somente a partir do primeiro processo de reajuste ou revisão subsequente ao início da vigência desse respectivo custo. De acordo com essa rea a cobertura tarifária que deveria ter sido dada na revisão tarifária período de 12 da recorrente referente aos custos do contrato de conexão firmado com a CEMIG é da ordem de pouco mais de 900 mil reais com base em maio de 12 logo esse valor devidamente atualizado deve compor o ajuste tarifário anual de 2015 da Bragantina mediante o emprego de componente financeiro ou seja passou-se dois dois processos tarifários e não foi reconhecido agora que realmente eles viram que teve uma falha e nós estamos dando o devido reconhecimento dois postos e com base nos autos voto pela emissão do despacho conforme o minuto anexo para conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Bragantina contra a resolução homologatória 15 e 25 de 2013 que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2013 da recorrente e no merda de parcial provimento de modo a considerar no próximo processo tarifário da distribuidora como índice de componente financeiro o valor de R$ 996.021,03 a ser devidamente atualizado pelo IGPM no período de maio de 12 a maio de 14 é o voto em discussão em votação também voto com o relator também voto com o relator proclama que a editoria decidiu pela para reconhecer o pedido de reconsideração interposto pela Bragantina quanto a resolução homologatória 15 e 25 de 2013 que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2013 da recorrente e no mérito da lei parcial provimento de modo a considerar no próximo processo tarifário como item de componente financeiro o valor de R$ 996.021,00 a ser devidamente atualizado pelo IGPM no período de maio de 2012 a maio de 2014 próximo do R$ 996.021,00 a ser de